Live Mundial FMI E hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, né? Que inclusive eu trabalho com ela na clínica Reflorescer. Hoje eu estou trazendo a Sueli Teixeira, uma psicóloga clínica. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, Rose. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que essa parceria que nós fizemos está sendo muito viável, está sendo prazerosa, tanto que você conseguiu o seu programa e agora eu estou aqui fazendo parte do seu programa. Isso é muito bom, muito obrigada. É isso que é o mais gostoso, é a energia que nós estamos emitindo, né? Que tudo que nós fazemos, tudo que nós tocamos é energia pura, né Sueli? Exatamente. E o que é mais interessante é que a ciência está unindo com a energia, com a medicina integrativa, né? Isso que é o mais importante. Exatamente. E você como psicóloga, Sueli, o que você tem a dizer esta união com a ciência? Olha, a psicologia, ela já está, já veio há muito tempo. A psicologia é a ciência que estuda a alma, o pensamento, o ser em si mesmo. Então, quando nós ficamos um pouco descontrolados, desequilibrados, é muito importante a pessoa se abrir ao novo e entender a importância de buscar uma pessoa para que ela possa se entender, buscar o seu autoconhecimento. Porque nós, dentro do nosso ser, nós já trazemos traumas, dificuldades de raciocínio, dificuldade do ser em si mesmo, desde o nascimento. Desde o lado do nascimento, nós já trazemos. E quando chegamos na fase adulta, o que acontece? Isso vai influindo aqui e aí ficamos um ser humano hoje descontrolado, desacreditado. E hoje, nesses novos tempos que nós estamos, desencadeia muito a ansiedade. Está bem complicado, né? Se hoje a pessoa não souber lidar com ela mesma, ela vai desencadear uma ansiedade e ela não vai saber lidar com as coisas, lidar com o outro. É, infelizmente... Onde entra... É, e, desculpa, Sueli, infelizmente, hoje em dia não tem mais idade, né, para a ansiedade. Não, não. Não existe mais isso, né? Desde os dois anos, três, a criança hoje está trazendo isso muito forte. Muito forte, né? Os pais não estão sabendo lidar. Por quê? Todos nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova situação. Sim. E ainda mais agora, 2020, que foi apresentado a nós, que impactou o mundo todo, a pandemia. Sim. Todos nós, de alguma maneira, fomos impactados. E como diz o nosso doutor Drauzio Varela, nunca mais seremos os mesmos depois desse ano. Então, agora, mas 2020 passou, passou e levou com ele tudo o que ele nos trouxe. Agora, ficamos aqui com a esperança da vacina, da cura dessa doença que surgiu de uma maneira... Isso é explicável e inexplicável também, ao mesmo tempo. Com certeza. Então, agora nós estamos numa fase dessa conexão das energias... A energia com a ciência, né? Com a ciência, com o ser, com a espiritualidade. Sim. E você, como psicóloga, você está vendo diferença a ciência com a medicina integrativa? Você está sentindo nos seus pacientes? Você sabe que há muito tempo, há muito tempo, era muito separado a ciência da energia cósmica, né? Com certeza. A energia quantitativa, é... Quântica. Quântica. Sim. Né? Então, realmente. Só que agora não. Agora, os tempos mudaram. É. A energia mudou. Tudo mudou. Tudo entrou agora num ritmo, num clima que vamos interligando uma coisa na outra, assim vamos... E assim foi surgindo. Então, hoje, a ciência, ela está aqui trazendo novos rumos. Sim. Novos paradigmas. Novas interfaces. E dentro da interface, está sendo implementada, implantada a... A medicina integrativa, né? A medicina integrativa. A integração. É, porque na verdade... Não é uma coisa só. Sim, não é. Porque, na verdade, a medicina tradicional, hoje em dia, ela não sobrevive sem a medicina integrativa, né? A medicina tradicional não tem como sobreviver. Olha, por isso que eu falei pra você. Por isso que fala integrativa. Integral, né? Então, é... Uma integra na outra. Sim. Então, hoje nós estamos nessa integração. Mas por que você acha que tem alguns profissionais que ainda não aceitaram? Olha, quando nós falamos disso, alguns profissionais não aceitaram, nós temos que ser bem coerentes conosco mesmo. Claro. Você tem a sua formação. A minha verdade, a deles, né? Ele tem a verdade dele e nós não podemos falar sobre os outros. Nós temos que falar sobre nós. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos. Não, sabe por que eu estou perguntando, Sueli? As pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que elas vão querer fazer essa pergunta. E eu vou passar o telefone pras pessoas fazerem perguntas pra você, tá? Dona, eu vou passar os telefones, tá? Gente, se vocês quiserem perguntar algo pra doutora Sueli ou para mim, é o 3171-0221-3262-4490, tá bom? Então, façam suas perguntas, inclusive aqui no Instagram, pelo Facebook, a doutora Sueli estará aqui para responder a todos vocês. E Sueli, fala um pouco mais a respeito desta síndrome do pânico. Você acha que com essa pandemia piorou, seus clientes, seus pacientes pioraram? Muito. É? Muito. Inclusive, segundo pesquisas, hoje as receitas psiquiátricas aumentaram muito. É. Por quê? Desencadeou muito medo. As pessoas estão com muito medo. Então, nós saímos, nós saímos, a gente se enfrenta. Sueli, dá licença. Tem já? Vou atender, João Cliente. Aqui é assim, é pra mim. Alô? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Zenilda. Zenilda? Isso. Zenilda, qual é a sua pergunta? É pra doutora Sueli? Então, a minha pergunta, não sei, é sobre energia. Tá, o que você quer saber? Então, é que, tipo assim, a minha casa, o meu filho, depois que ele se casou, a gente está atraindo muitas pessoas negativas. Tá. E as pessoas, assim, a gente nem convida e elas se convidam e são pessoas, assim, tóxicas. Tá, é Zenilda? Isso, Zenilda. Tá, Zenilda, faz o seguinte, você ouve pelo seu rádio e a doutora responde e eu vou dar uma pincelada também, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Obrigada e um beijo, viu? Beijo. Zenilda, isso entra o que nós íamos falar agora sobre síndrome do pânico. O que que isso quer dizer? Todos nós estamos com medo. E olha, você, neste momento, está apresentando um grande medo. Medo até das pessoas, daqueles que estão vindo. Então, tem uma frase que nós falamos muito, Zenilda. Não se deixe contaminar pelo que é do outro. O que o outro está trazendo para dentro da sua casa é você que está permitindo, não é o outro que está trazendo. É você que está permitindo que ela adentre a sua casa. receba as visitas, ofereça o seu melhor. Mas quando você vê que já começou, pede desculpa ou então você muda o assunto, fala sobre as novelas, sobre o que está acontecendo aí da vinda da vacina, mas não deixe entrar nesse comportamento negativo. Somos nós que temos que permitir isso. Se você está permitindo, então isso é você que vai agora olhar para você, ver o que está acontecendo, buscar sim, se acalmar, como nós estamos falando exatamente dentro da energia. Essa energia que está adentrando a sua casa, como é que você pode limpar? Acreditando que você pode fazer essa limpeza na sua casa. Primeiro, a limpeza em você mesmo, acreditar que não, e o que é do outro, o que é do outro, o que é o meu, é meu. Aqui na minha casa não entra nada que não seja meu, não é? E agora você sim, acreditar, fazer de você buscar a fé, buscar a fé é isso que nós estamos falando. A energia vai entrar em você através da fé, fazer uma meditação, fazer uma oração naquilo que você acredita, tá? É você que vai buscar dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua crença, a sua fé. Porque nós temos que confiar. E quando você confia em você, confia na sua família, você pode ter certeza que nada de mal pode penetrar na sua casa e em você mesma. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FMI.